E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Se você tem esse vídeo, você provavelmente tem interesse em saber se o Play premiado realmente funciona, se é bom e se realmente está funcionando mesmo ou não. Vou estar pedindo para vocês, ficando até o final do vídeo, vou estar passando também um alerta, muito importante para vocês não estarem caindo num golpe e ficando com aquela sensação de frustração de que jogou o dinheiro fora. Bom, o que vai acontecer é que muita gente vem aí comprando o Play premiado de forma incorreta, muitas vezes comprando sites de terceiros, ou chegam a pagar até mais que o dobro do preço e simplesmente não recebe nada no e-mail, acaba ficando no prejuízo. Para estar ajudando vocês, vou estar deixando na descrição desse vídeo, o site oficial foi onde eu adquiri, onde vocês podem estar adquirindo também, tendo aí total segurança e tirando também qualquer dúvida pelo site oficial. Bom, falando um pouquinho sobre o Play premiado, como eu conheci ele. Eu conheci através de um amigo meu, a gente estava conversando sobre como está conseguindo ganhar uma renda extra e tal. Foi aí quem falou para mim que estava ganhando dinheiro através da internet, somente assistindo vídeos. Eu até comentei com ele que eu vi vários influencers comentando no meu Instagram e divulgando tal, uma ferramenta que pagava para assistir vídeo, mas eu não sabia se era verdade ou não, então eu acabei não comprando. Foi aí quem me explicou que essa ferramenta paga através de algumas propagandas de algumas outras empresas que anunciam nesses vídeos, onde uma parte desse valor é repassada para quem está utilizando o Play premiado. Foi aí então que eu resolvi estar comprando, adquiri para o site oficial, assim que eu comprei, chegou na hora, no meu e-mail, vendo o tutorial, um passo a passo explicando certinho como que usa, é tudo bem fácil, é bem simples. E para a minha surpresa, logo na primeira semana eu consegui estar ganhando mais de R$550,00. E na minha segunda semana eu consegui estar ganhando mais de R$600,00. Realmente está funcionando e está valendo muito a pena. Você tem aí que estar se certificando de estar adquirindo pelo site oficial para não acontecer de vocês comprarem e não estarem recebendo nada. Bom, se você ficou aí até o final desse vídeo, eu agradeço. Se puder estar curtindo, deve fortalecer o canal também. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.